Bom dia. Neste momento, apresentamos a palestra Gestão Sustentável. Para moderar os trabalhos, convidamos a membro auxiliado do Conselho Nacional do Ministério Público, promotora de justiça, Tamara Oliveira Luz Dias. E para proferir a palestra, convidamos a servidora do Superior Tribunal de Justiça, Kathleen Feitosa de Albuquerque Limas Cartesini. Com a palavra, a moderadora Tamara Luz. Muito bom dia a todos. Olha, é com alegria que estou sentada aqui com a Kathleen ao meu lado, porque da última vez que nós nos vimos, eu estava sentada aí do lado de vocês. Eu acompanhei já duas palestras que a Kathleen proferiu. A primeira, no encontro promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. Ela falando sobre, como integrante da, como na verdade aderente da Agenda A3P. E, numa segunda oportunidade, num seminário que ela organizou no Superior Tribunal de Justiça, o seminário dela de Gestão Ambiental. Então, a Kathleen é muito, acho que vocês vão ter a oportunidade de testemunhar, muito entusiasmada com a causa da gestão sustentável, e ela contamina quem a assiste. Então, eu tenho uma imensa alegria de trazê-la aqui, de poder contar com a presença da Kathleen nesse evento. E eu vou aqui ler para vocês um pequeno, um resumo do currículo da Kathleen, que é muito vasto, mas para os senhores terem uma ideia. formada em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, Unicef UB, pós-graduada em Gestão e Tecnologias Ambientais na Universidade Politécnica de São Paulo, servidora pública federal do quadro de pessoal do Ministério Público da União, desde 1994. Assessora-chefe de Gestão Socioambiental do Superior Tribunal de Justiça, desde 2008. Atua na área de responsabilidade socioambiental há mais de 15 anos, com destaque para os seguintes projetos. Agenda Ambiental do Tribunal Superior Eleitoral, Descarte Ecologicamente Correto das Urnas Eletrônicas do Tribunal Superior Eleitoral, TRT Seletivo, atual TRT Ambiental, no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Vencedora do prêmio A3P na categoria Inovação na Gestão Pública com a campanha de consumo consciente e gestão mais racional. Então, com a palavra, nossa querida Kathleen. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Vou falar sobre o que eu trabalho, né? E eu amo esse tema. Amo esse tema porque eu acho que ele tem tudo a ver com tudo que a gente faz. Seja área fim, seja área meio, a gente tem que pensar de forma sustentável. E eu tenho falado diversas vezes, né, por aí, que a gestão sustentável, ela não é trocar o branco pelo reciclado. E não é campanha de apagar a luz. Me poupem. Esse pensamento medíocre. Ela é muito mais do que isso. Ela trabalha com vários eixos temáticos que englobam toda a instituição. E nós compomos as instituições, seja na área fim ou seja na área meio. E, particularmente, tem um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre consumo consciente. Porque gestão sustentável é isso. É você consumir e agir de forma consciente. Eu estava conversando com a Tamar, aqui na antessala, e a gente estava falando sobre gestão, né, Tamar? E aí, eu estava comentando com ela sobre aquele gestor da área de transportes, que chega para o ordenador de despesas e diz assim, ordenador, acabou o dinheiro para combustível. Ano que vem eu preciso de mais. Vamos ter que incrementar a proposta orçamentária. Vocês acham que isso é gestão? Ou gestão é ordenador, acabou o dinheiro para combustível, fiz um estudo, cheguei à conclusão que nós estamos com as seguintes falhas. Temos muitas saídas, precisamos aglutinar. Estamos com um carro para cada procurador. Vou ter que tirar o carro do procurador. Lógico, isso não vai acontecer, né? Mas a gente pode fazer como os juízes federais lá no Sul acabaram de sugerir para mim. Vamos fazer um pool de atendimento? Em vez de cada um ter um carro? Olha que legal. Sugestões dadas por juízes do TRF, da quarta região. Identifiquei inúmeras falhas. Estou aqui com a proposta de solução que eu queria apresentar para o senhor. Queria o aval da auto-administração para a gente poder implementar algumas dessas saídas. E ano que vem eu prometo para o senhor uma coisa. Nós vamos fechar o ano com 10% de economia em combustível. Isso é gestão? Isso é gestão sustentável. A área meio, e eu sei que aqui tem pessoas da área meio e da área fim, elas têm que parar de achar que a área meio é atender ponto final. Não é assim. Ah, pedi uma impressora? Toma. Pedi um carro? Toma. Quero mais material? Toma. O que é isso? Quem está pagando essa brincadeira? Quem está pagando sou eu, porque eu sou contribuinte. Quem está pagando são vocês, que são contribuintes. Então, quando a gente é gestor, seja você da área fim ou da área meio, porque quando você está dentro do seu gabinete, que você comanda o seu gabinete, tem 6, 10, 15, 20 pessoas sob o seu comando, você é gestor. E tudo que você fizer vai impactar. Ou não vai? Vai, Humberto? Vai. Vai. Então, se você imprime feito louco, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Se você gasta para dedéu, o cara que pede o material para você, pede material aí que o procurador precisa de muito material. Você faz assim na sua casa? Faz nada. Duvido que faça. Ninguém faz. Mas com dinheiro público, as pessoas pensam assim, gente, ele não é meu, e ao mesmo tempo ele é meu, e eu faço o que eu quiser com ele. Não é assim. A gente tem que começar a pensar que gestão se executa de forma sustentável. Cadê o negócio? Já perdi o negócio. bom, e aí eu vou falar para vocês do caso do STJ, que é um caso muito interessante. Vocês vão perceber que ele só acontece lá no STJ, não acontece em nenhuma outra instituição. vocês não vão se identificar com isso. Lá no STJ, nós optamos pelas diretrizes da 3P, e eu sei que o conselho também já optou por isso, né, Tamar? que é trabalhar com cinco eixos temáticos, cinco, não, seis eixos temáticos da 3P, que é o uso racional de recursos naturais e bens públicos, gestão de resíduos sólidos, opa, já uma exigência da política nacional, né, sensibilização e capacitação do corpo funcional, qualidade de vida no ambiente de trabalho, licitações sustentáveis e construções sustentáveis. São esses seis eixos que a gente trabalha. São os nossos pilares básicos. E no consumo consciente, que é o primeiro passo da gestão sustentável, a gente está trabalhando o pilar do uso racional. E aí eu vou contar pra vocês um problema que aconteceu lá no STJ. Repito, vocês não vão se identificar. Isso nunca aconteceu nem na casa de vocês. Quando a gente começa a perceber os problemas das unidades de trabalho, começa a perceber o que o outro faz na mesa ao lado, que eu tenho certeza que todos vocês aqui sabem, né, o que o colega faz na mesa ao lado ou na sala ao lado. Eu estava na minha sala e aí me grita o rapaz do almoxarifado, Lucimar. Gravem esse nome, Lucimar. O Lucimar me grita desesperado. Vocês imaginam o tamanho do grito. STJ é do tamanho do elefante branco, né? Tem cinco mil pessoas lá dentro. Aí o Lucimar me gritou dizendo assim, quer, pelo amor de Deus, vem me ajudar, vem ser minha parceira, porque eu estou precisando da tua ajuda. Eu estou com unidade. Está dando para ver? É melhor clicar no gráfico, né? Não vai? Então, deixa ele... Vocês estão enxergando bem? Quem tiver problema de vista, senta aqui na frente, ok? Eu estou com uma unidade, Kathleen, que pediu 8.750 envelopes. No ano passado, quando ele me gritou, isso foi em 2010, esse ano ele consumiu 50 mil envelopes, de 8 para 50. E ele planejou 80 mil. Eu te falo assim, mas, meu amigo, esse pessoal está comendo envelope. E agora o que nós vamos fazer? Pois é, por isso que eu estou te ligando. Porque o cara do almoxarifado, ele é uma orelha seca. Ele não consegue entrar no gabinete do ministro, no gabinete do promotor, no gabinete do procurador, no gabinete do juiz. Ele não consegue. Alguém tem que fazer esse trabalho. E quem é que vai dar a cara a tapa? É o socioambiental. O pessoal da comissão, socioambiental, da unidade, socioambiental. Porque o tema é simpático, né? Todo mundo adora esse tema. É um tema que, se você não participar, você fica feio na foto, né? Então, quem entra é o socioambiental. Aí eu disse, Lucy, mas o negócio é o seguinte, nós vamos estabelecer aqui uma estratégia de atuação. Em primeiro lugar, nós não vamos chegar lá dizendo que a menina está comendo envelope. Então, vamos combinar, e esse é o discurso mesmo, nós vamos entender qual a necessidade dela por mais envelopes. Porque isso pode não estar acontecendo só com os envelopes. E isso pode não estar acontecendo somente nessa unidade. Isso pode estar acontecendo em outros locais, que nós vamos fazer um levantamento agora, que é, pelo amor de Deus, são 200 unidades, 2.400 itens de almoxarifado. Eu digo, meu bichinho, você tem medo de trabalhar? Eu não tenho. Então, bora. Liga o carro, bota a primeira e vamos embora. Nós vamos entender o problema dela porque nós precisamos atendê-la melhor. Unidade? Ah, você precisa de quantos mais envelopes para 2012? Que a menina, na hora que fez, ah, não, está certo. Ela pode ser que ela precisasse de 150 mil. Só que eu tenho que me planejar orçamentariamente. O pessoal do almoxarifado tem que estar preparado para isso. Tem que fazer o pedido de compra adequado. É a mesma coisa a gente na casa da gente, pessoal. Se a sua secretária chega e diz que precisa de cinco pacotes de sabão e pó. Minha filha, o que houve? Você está levando para a sua casa? Não, doutora. É que teve uma infestação de mosquito barata aqui na casa da senhora que a senhora não viu ou tem que lavar tudo. Tem uma razão de existir. Se ela não tem uma razão de existir, é o desperdício. E falta de planejamento é desperdício. Lá fui eu, na unidade, saber o que estava acontecendo, por que a coordenadora dessa turma estava precisando de 80 mil envelopes. vou me sentar. Ela não sabia que ela precisava de 80 mil envelopes. Ela não sabia que ela estava pedindo 80 mil envelopes. Vocês estão sentados. Pasmem. Mas ela não sabia. Gente, isso acontece o tempo inteiro. O tempo todo. O ministro, o procurador, o juiz, ele não sabe o que está acontecendo. Porque as pessoas com relação a esse assunto, por quê? Porque elas acham que esse assunto não é importante para ele. E é. E é. É. Porque eu tenho experiência nesse assunto e eu vou dizer para vocês, eu devo ter conversado sobre isso, oh, meu Deus do céu, com mais de 30 ministros, mais de 100 juízes e todos estão interessados nesse assunto. Todos me recebem de portas abertas. aí, como fomos conversar com ela, ela não sabia. Mas antes, eu fui munida de N informações. Eu comparei uma outra unidade muito parecida com ela. E olha a diferença de valores. De 8 para 1.000, de 50 mil para 4 mil, planejado de 80 para 10. aí acabou que ela consumiu menos do que no ano anterior, que foi 31. E ontem eu levei um susto. Porque eu estava finalizando essa apresentação quando eu descobri que o consumo dela em 2015 foi zero envelopes. rapaz, eu fiquei numa felicidade. Eu fiquei numa alegria. Porque desde que eu comecei em 2010 essa campanha, que chama Campanha de Consumo Consciente no STJ, que todos os anos eu visito essa coordenadoria. todos os anos eu monitoro os dados dela. Eu vejo o que ela está consumindo, o que ela está planejando, se ela planeja mais do que ela precisa, por que ela está fazendo isso. É que eu não coloquei o consumo dela de DVD e CD. Tinha aumentado. Mas isso é um reflexo do processo virtual em alguns momentos, que ainda estamos em transição. Eu sei que muitas unidades do Ministério Público já começaram a implementar o processo virtual. Não é isso, Tamar? E olha só, acabou que a unidade B hoje, até agora em 2015, consumiu mais envelope do que aquela outra que era tida como gastadora. Isso não acontece nas unidades de vocês, não, né? Não, né? Ninguém tem consciência, ninguém tem notícia disso, né? Olha aí, uma vítima, uma vítima do problema. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. A senhora trabalharia lá no STJ comigo? Bora lá. Amizade. Acabou dessa, eu volto só para a minha procuradoria. Bom, pessoal, isto aqui, eu estou revelando o problema de planejamento. Quando a pessoa não sabe se planejar, quando a pessoa não sabe exatamente o que está acontecendo com relação a essa área administrativa que as pessoas normalmente não valorizam. não, né? E aí, quais são as grandes deficiências no planejamento de material ou no pedido de material? E aí eu falo logo de duas de cara, é a síndrome do post-it. Vocês conhecem a síndrome do post-it? Não? Quando chega o post-it na sala que fica todo mundo louco, aí o post-it chegou, nossa, pelo amor de Deus, abre a gaveta e tem 10, 15 pacotinhos. Não tem aquele colorido, cor de rosa? Por que o conselho não compra aquele verde? Nossa, eu compro tão bom, eu compro pra minha filha, pra minha casa, tão bom, né? Tem um também que é de papel reciclado, a gente podia ter aqui, né? Fica todo, todo mundo fica louco com o post-it. E a síndrome do post-it revela um problema maior que é o quê? É o estoque paralelo. É quando você tem aquele armário de material na sua unidade, né? E aí você tem lá e de repente você abre o armário e descobre o papel com o primeiro símbolo do Ministério Público. Ai! É de doer. Todo amarelado já. Só que você não encontra uma folha só, só um envelope, né? Você encontra assim, ó. Puf, um tantão. Ou então aquele bolinho de caneta, canetinha, hidrocor, tudo seca. É uma beleza, né? Então, esse, esse é um dos grandes problemas que o estoque paralelo causa. Um, pagamos por isso. Dois, o material está lá parado. Três, eu tenho outra unidade precisando desses mesmos materiais. E o material está inutilizado. Então, isso revela falta de planejamento. Me traz problema de orçamento porque, puxa vida, né? Eu ainda tenho aqueles gestores que acham que gestão é atender. Gestão não é atender. Não é assim. Gestão é atender com critério. Com parâmetro. E aí eu trago para vocês aqui algumas fotos interessantes, né? de alguns exemplos que eu venho colhendo, né? Com esses anos aí, nessa jornada da gestão sustentável. Vou começar de trás para frente. Isso aqui foi o seguinte. A Tamar gosta desse exemplo. Eu tive num gabinete de um magistrado falando sobre o pedido de material da unidade. E aí disse, puxa, fulano, olha, seu pedido de material está assim. Pô, mas gestão sustentável cuida disso? Cuida. Lembra que eu falei do orelha seca que não consegue entrar no gabinete? E que quem dá a cara da tapa sou eu? Vou toda maquiada, bonita, perfumada. Porque o trabalho de gestão sustentável é um trabalho de sedução. Vocês sabem, né? É um trabalho de sedução. Você chega e diz assim para o chefe de gabinete ou para o juiz. O chefe de gabinete você diz assim, nossa, fulana, quanto tempo. Você está tão bem. Onde você fez seu cabelo? Adorei essas luzes. Né? Nossa, que vestido lindo. Você comprou aonde? Conversa vai, conversa vem, conversa vem. Você viu o seu pedido de material? Não, porque você não viu, eu vi. Aí eu vim falar com você sobre isso. Ai, Kellen, eu estava tão preocupada com o consumo do gabinete. Eu falei, ai, amiga, eu também fiquei, sabe? Por isso que eu vim aqui conversar com você. Porque, sabe, aquilo estava me matando. que precisava encontrar um jeito de a gente conversar sobre isso. Ah, então vamos conversar. Pronto. Entendeu? Seduziu já, ó, tá dentro. Tá dentro, tá dentro, tá dentro. E aí, nessa história toda de sedução, eu falei, fulano, eu estava analisando o pedido do gabinete e reparei num item que é preocupante pra mim, que é a caneta. Aí na hora ele olhou pra mim e falou assim, porra, que legal. Caneta? Você veio aqui falar pra mim de caneta? caneta? Caneta é coisa tão barata pro tribunal. Eu disse, olha, caneta pra mim é igual toner. Eu faço de conta que cada caneta é um toner de impressora. Que caro, né? Então eu só dou uma caneta cheia quando ele me dá a vazia, toda carcomida assim. só nessas condições. E o tanto de caneta que você está pedindo, ele estava pedindo assim, tipo, 180 canetas. Só que eu não disse uma coisa, a gente está no processo virtual. Pra que que eu preciso de caneta? Você sabe? Eu não descobri até hoje por que que ele precisava de tanta caneta. Aí eu disse, fulano, vamos bater a aposta agora? Independente do que você tem no seu estoque paralelo, porque eu sei que você tem um armário de material. Eu quero que você recolha agora todas as canetas do gabinete deixando duas com cada servidor. São 40 servidores. Isso foi o que ele recolheu. pessoal, isso é revelador, porque isso acontece com caneta, com toner, com papel, com envelope, com a liga pra amarrar processo, com borracha, com tudo. Acontece com tudo. E ele levou um susto, ele disse, Kathleen, só você mesmo pra encontrar na caneta tanto problema. Eu nunca imaginei que tanta caneta fosse me trazer tanto problema. Eu disse, bom, agora tá tudo resolvido. Cancela todo o pedido da caneta. Eu disse, não, nós não vamos cancelar o pedido da caneta. Nós vamos rever todo o seu pedido de material. Opa! Eu disse, quem vai me apresentar os itens de redução, as porcentagens de redução, é você. Eu sugiro de cara 10%. Mas, pode ser que você diga assim pra mim, vamos reduzir 30? Aí ele chorava na minha frente. Excelente pessoa esse cara. Isso aqui é um exemplo de outro gabinete. Que a gestora pediu 22 carrinhos para carregar processo. Mas o que foi que eu disse agora, vindo agora, processo virtual, cadê o processo pra carregar? bota os computadores em cima do carrinho pra carregar? Só se for desse jeito. Não tinha mais processo pra carregar. Por que os 22, 27 carrinhos? Porque ela fez o pedido como se ela tivesse sido sorteada no pão de açúcar. Compras de um ano, promoção de Natal. sem se importar que aquilo ali é dinheiro público. Que é ela que tá pagando, que sou eu que tô pagando, que são vocês que tão pagando. Porque é a gente que sustenta a máquina administrativa. E, finalmente, essa outra foto aqui é foto da minha primeira semana das semanas de descarte. Eu implementei a semana de descarte lá no tribunal porque uma vez eu entrei no gabinete de um ministro e, conversando com a chefe de gabinete, tinha, assim, um computador e uma impressora no chão. Aí eu disse e aí, Lívia, tudo bem? Tudo? Como é que você tá? Tudo jóia? Ministro, vai bem? Tudo, mulher. Tava doida pra conversar contigo sobre o teu pedido de material. Tinha tanta coisa pra falar contigo. Conversa vai, conversa vem. Você tá linda e por aí vai. Que blusa bonita. Aí eu olho e digo assim Nossa, Lívia, e esse computador no chão? Não é melhor a gente botar em cima da mesa, né? Assim, porque pega poeira, tipo isso. Ah, não, quer. Você sabe o que quer? É porque a gente perdeu o nosso estagiário e então eu tô esperando ele voltar. Ah, tá, entendi. E tem tempo isso? Ela diz, ah, tem mais de um ano. Oi? Hello? Hello? Mais de um ano o computador no chão esperando o estagiário voltar? Que não ia ser o próprio, né? Ia ser o outro, porque o contrato acabou com aquela pessoa. O estagiário tem um tempo de duração. Rapaz, eu quase me pego com essa Lívia. Vocês não estão entendendo, não. Mulher, pelo amor de Deus, o que é isso? Aí eu lancei, eu disse, eu tinha que pegar esse problema, porque a gente pega o problema pra apresentar uma solução, né? Quando eu vejo uma coisa difícil eu digo, ah, eu adoro coisa difícil. Detesto coisa fácil. Porque é na dificuldade que a gente aprende. A gente não aprende na facilidade. A gente aprende com os momentos difíceis da vida. A gente aprende com as dificuldades administrativas, você tem que ter uma solução pra dar pro seu gerente, pra dar pro seu ordenador de despesa, pra dar pro diretor-geral, pra dar pro presidente. pra dar pro ministro. Você precisa de uma solução. E aí eu disse, rapaz, vou bolar, já sei, eu vou bolar uma campanha de devolução de material ocioso. E todo ano eu vou fazer essa campanha no tribunal. Dei o nome pra ela, porque tudo precisa de nome, tudo precisa de marca, tudo precisa de identidade visual, porque isso chama a atenção das pessoas. E aí eu vou ler as semanas de descarte. Pessoal, no primeiro ano eu recolhi uma tonelada de material ocioso. Uma tonelada de material parado nas unidades de trabalho. No segundo ano eu recolhi 800 quilos. No terceiro ano eu recolhi 500 quilos. Este ano eu recolhi 300 quilos. há uma luz no fim do túnel. Vocês estão vendo que a gente está diminuindo, né? Então, foi devolvido aquele papel com a primeira logomarca do STJ, a canetinha seca, bolo, telefone, impressora, máquina de datilografia. Tinha de tudo um pouco. E esse material, o que estava em boas condições, a gente fez o retorno dele para o estoque, para ser reaproveitado por outra unidade, o que não estava em boas condições, mas que a gente tinha condições de reaproveitar, a gente reaproveitou, se não doamos para alguma entidade, né? De acordo com o nosso edital de desfazimento. Então, assim, para todos esses problemas, eu poderia aqui falar uma hora sobre cada um desses R's. Eu não vou fazer isso com vocês, porque eu tenho pena de vocês. Estamos aqui já há três dias, não é isso, Damar? Eu vou falar de um R só. É o R, pessoal. Do rever padrão de consumo. De você pensar duas vezes. De você refletir sobre as suas ações. Por que que eu estou pedindo tanto? Por que que eu estou delegando essa função que é tão importante para o estagiário da unidade e eu nunca expliquei para ele qual a importância do planejamento? Porque é assim que as coisas acontecem. As pessoas acham que isso é tão pouco importante que ela, um, delega para a secretária, delega para a assessora, a assessora delega para a secretária, que delega para o técnico, que delega para o estagiário. E nunca ninguém explicou como é que isso acontecia de verdade. Vai chegando o prazo de entregar o pedido, de entregar o planejamento. Meu filho, faça o seguinte. Pegue o pedido do ano passado, repita, acrescenta 10%. Agora é assim, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, e nessa história toda nós chegamos nos 80 mil envelopes. Exatamente assim que acontece. Agora imagina isso, vamos levar essa situação para a nossa casa. E aí? Rola? Não rola. Por que que rola na nossa instituição? Vamos refletir. Precisamos repensar. E aí eu trago para vocês, você consegue clicar no gráfico? Sim? Não? Ah, agora conseguiu. Eu vou mostrar, estou mostrando para vocês uma unidade que se planeja de acordo com o que ela consome. Pô, Kery, mas o que aconteceu em 2013, 2014 e 2015? Bom, planejamento de 2013, vocês sabem que planejamento orçamentário se faz bem antes, né? Você não faz no mesmo ano que você vai usar assim, faz em dezembro para usar em janeiro. não é assim, né? Então, esse planejamento de material, ele foi feito no finalzinho de 2011. E esse de 2014 foi feito no finalzinho de 2012. Então, ele ainda estava fazendo com base no que ele estava consumindo. Vocês podem perceber que esse planejamento foi feito com base nesse, né? Que ele disse assim, não, eu planejei isso, então vou consumir isso. só que o efeito do processo virtual foi tamanho. E o trabalho que eu venho fazendo com esse gabinete há cinco anos tem sido tão exitoso que ele fechou 2014 com 659 reais. Aqui não está o planejamento dele de 2016, mas ele se planejou para 2016 em 800 reais. E ontem eu chequei tudo que ele consumiu até hoje. 520 e poucos reais. Esse cara tem 40 pessoas no gabinete dele. 40. E daqui a pouco vocês vão ver que a quantidade de material que a gente tem na nossa sala não tem nada a ver com o que você produz. muito pelo contrário. Se eu estou investindo num processo de melhoria contínua como é o processo virtual, tudo está dentro do computador. Eu não preciso de material para trabalhar. Meu material é o computador. O que eu preciso? Segurança de hardware, duas telas para trabalhar, porque é mais confortável, você produz mais. Um, você está fazendo aqui o seu voto, está fazendo o seu relatório, o outro, você está pesquisando. Isso é confortabilidade, isso dá produtividade. Volta lá para mim. E clica no outro gráfico. Calma, pessoal. Esse é o quadro dos 22 carrinhos para carregar processo. O que vocês acham que o tribunal fez quando recebeu um pedido desse aqui? De 21, quando ele tinha consumido 15, ele pediu 51. alguém foi lá no gabinete do ministro para dizer assim, ministro, o senhor não precisa de 51 mil reais? É lógico que isso não aconteceu. O que as unidades fazem? O que os tribunais fazem? O que os órgãos públicos fazem? Eles compram. Eles compram o que o cara disse que precisava. O que é ele para dizer que o magistrado, que o membro do Ministério Público não precisa daquilo? Aí eu comecei a entrar em ação, desesperado. O Lucimar gritou de novo, coitado. Estava rouco. E eu comecei a atuar nesse gabinete. Só que a cada vez que trocava a chefia, você tem que voltar para conversar de novo, senão o trabalho se perde. E esse trabalho se perdeu. E esse cara é um desafio para mim. Pode voltar lá. e cada vez que eu vou para conversar com cada unidade de trabalho, e esse, essa é uma das funções da unidade socioambiental, ela vai falar sobre, pode clicar nesse aqui, clicar e voltar rapidinho, impressão. Toda e qualquer impressora que solicitam no STJ passa pela unidade socioambiental que tem uma parceria com a TI. Pô, mas socioambiental com TI? Tudo a ver. Eu chego com o pessoal de TI e digo ao pessoal o seguinte, impressora é igual caneta. A gente só vai dar uma quando a gente perceber que ela está sendo usada em toda a sua integralidade. Que ela não está ociosa. Nós não estamos num processo virtual? Estamos. Tanto para a área meio quanto para a área fim? Estamos. Para que a gente precisa de impressora? Então, quando eu vou nas unidades que eu converso com o ministro, porque eu faço assim, vou contar para vocês como é que é. Que é essa campanha com que a gente ganhou, né, o prêmio. Primeiro lugar. Eu chego para o ministro e conto tudo para ele que está acontecendo. do planejamento, do pedido, qual tem sido o consumo do gabinete nos últimos anos. O ministro, o negócio é o seguinte, nós precisamos resolver algumas questões no gabinete. Aí ele olha para mim e diz assim, em que lugar eu estou na estatística? Qual é a estatística sustentável? Eu estou em que lugar? Eu digo, olha, o negócio é o seguinte, a situação está séria. O senhor não está muito bem na vida. mas eu não vou dizer para o senhor quem é que está na frente, eu só vou dizer para o senhor qual é o lugar que o senhor está. Eu digo logo assim, está vigésimo, são 33, vigésimo está mal, né? Ketlina, é possível, a gente tem que recuperar. Eu digo, urgente, urgente, ministro. Vamos fazer o seguinte, o senhor não me autoriza a fazer uma palestra no seu gabinete, para os seus servidores sobre o consumo consciente, com os dados de consumo da sua unidade. E mais, minha filha, pelo amor de Deus, quando é que você vem? Amanhã. Você tem que pegar na palavra, né? Assim, páf! Pode voltar lá. E aí, eu falo sobre o consumo consciente, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. E eu falo sobre combustível, impressão, consumo, água, energia, eu falo sobre tudo porque aquele momento é meu. E eu preciso aproveitar aquele momento. Eu preciso aproveitar aquela oportunidade e agarrar ela de todas as formas. Porque é o meu momento de conscientizar as pessoas. Eu não estou lá para levar a impressora de ninguém. Quando eu levo o quadro e mostro o quadro, as pessoas, lá vem a Ketlin querendo tirar nossas impressoras. Aí eu digo, pessoal, eu não vim aqui tirar a impressora de ninguém. Eu estou mostrando esses dados para vocês para que vocês analisem e me devolvam os equipamentos. Quem tem quatro filhos aqui? Ninguém? Ninguém tem quatro filhos? Estão com medo de levantar a mão? Possível. Três? Três filhos? Três filhos? Ah, Humberto, vou fazer uma pergunta para você. Quantas geladeiras, meu bichinho, você tem na sua casa? Uma. Uma? Poxa, por que você não tem cinco? Uma para cada filho? Porque servidor público acha que é assim, ele tem que ter uma impressora para ele. Ele tem que ter um telefone para ele. Ele não pode compartilhar a estação de trabalho. Gente, vamos nos atualizar. Vamos nos globalizar. Telefone, compartilhado. Impressora? Dez pessoas usam ao mesmo tempo. Vocês já viram? Eu estou vendo aqui servidores de muito tempo de casa, né? Outros servidores que acabaram de passar no concurso, né? Você tem quantos anos? Você não era para estar aqui. Começou por aí. Mas quem tem muito tempo de casa já deve ter visto algum servidor no corredor carregando uma cadeira. Oi, fulano, tudo bem? Tudo bem? Onde você está indo? Se eu estou mudando de unidade, estou levando a minha cadeira. A minha cadeira que já está com a marca do bumbum, das costas, ela já entende a minha lordose, a minha escoliose. É o meu. Gente, não é. Não é meu. É nosso. Agora, com o processo virtual e com o aumento da carga de trabalho, da carga horária, inclusive, muitas unidades estão tendo que compartilhar estação de trabalho. E é por aí. Quando a gente leva esses dados, o pessoal fica um pouco assustado. Mas eu fiquei muito feliz essa semana quando eu vi publicado no diário o extrato de um aditivo que foi feito ao contrato das impressoras, diminuindo em 100 mil reais. Muito obrigada, tá? 100 mil reais. Muito obrigada. Não, não fiz sozinha, não. Fui junto com a TI. Mas foi um trabalho belíssimo de não dar impressora. Desde que eu sou fiscal desse contrato, junto com a TI, que nós lançamos uma portaria, porque a administração assinou embaixo, que é que nós vamos aplicar a gestão sustentável na área de TI. Nunca mais eu dei nenhuma impressora para ninguém. Muito pelo contrário, as pessoas estão devolvendo. Então, vamos lá. Como é que a gente aplica isso? Um, a gente tem que analisar dado. E não é pouco, não, é muito. A gente tem que comparar dado de consumo para você poder estabelecer parâmetro. Eu estava conversando com a minha irmã, ela paga 100 reais de energia. Por que eu pago 300? Você compara o tempo inteiro, né? Por que eu gastei tanto de supermercado esse mês, se no mês passado eu gastei tanto dividido por dois? Então, a gente tem que comparar e estabelecer parâmetro. E três, fazer o mais importante, informar a unidade sobre isso. Conversar com as pessoas sobre isso. Você é o chefe da sua unidade, converse com as pessoas sobre isso. Informe as pessoas sobre os gastos, sobre o que a atitude dela representa para o todo. Porque se você não dividir a informação, meu irmão, você vai ficar sozinha nessa. E quatro fatores são muito importantes para que a gente consiga toda aquela redução. Que vocês vão ver o resultado daqui a pouco. Um, virtualização dos processos de trabalho. A área meio já está com o processo virtualizado? Não? Pode se morder. Faz assim, Morra de inveja. Bem, o tribunal já está. Eu quero despertar em você a vontade de ter processo virtual na área meio porque o resultado é esse que você viu. Meu trabalho aqui hoje não está sendo dividir a experiência do STJ. Está sendo deixar vocês com vontade de fazer. Vontade de fazer isso no ambiente de trabalho, vontade de fazer isso na sua casa. Porque esses valores você vai levar para a sua casa. Economia de serviço, o que é isso? Ora, se o seu negócio é atuar com o processo, se o seu negócio é julgar, emitir uma opinião, seu negócio não é ter frota própria de carro. Seu negócio não é comprar impressora. o que é que está em voga hoje? E vai ficar assim cada vez mais? Economia de serviço. Vocês viram a reportagem que saiu no Jornal Nacional esses dias? Que os jovens japoneses não querem mais comprar carro? Eles locam? Não é mais interessante. Eu estive anteontem no FNDE. Quando o FNDE começou esse trabalho de gestão sustentável, eles tinham 17 carros próprios. Hoje, ele tem um contrato de locação de 7. Ele gastava 80 mil reais. Hoje, ele gasta 30. Acho que até menos. Isso é sensacional, pessoal. Isso é gestão. isso é exemplo, isso é modelo. E é isso que a gente tem que levar para as nossas instituições, as boas práticas. Outra, ferramenta de monitoramento e gerenciamento. Não adianta a gente querer investir só na área fim. Não vamos monitorar quantos processos cada procurador tem opinado, tem passado pelo gabinete, quantos processos têm sido produzidos e a área meio não sabe quanto gastou de combustível, não sabe quanto gastou de papel, não sabe quanto gastou de energia. Opa, peraí. O Tribunal de Justiça do DF e Territórios tem uma ferramenta sensacional de gerenciamento e monitoramento de dados. Ele sabe aonde está cada carro a qualquer momento. ele sabe quanto cada impressora está imprimindo. Quando eles divulgaram esses dados, o consumo dele caiu mais de 30% só no primeiro mês. Ou vocês acham que ninguém nunca imprimiu apostilo de violão no tribunal? Ou a receita da Ana Maria Braga, nossa amiga? ou o currículo? Ou o livro? Uma conta para pagar? O que a gente está querendo coibir com as ferramentas de gerenciamento é o excesso, pessoal. Porque o excesso é ruim. E, por fim, investimento em melhorias contínuas. Foi como eu falei. Não adianta a gente ter um processo virtual e não ter segurança no processo. Não adianta a gente ter um processo virtual e não ter confortabilidade no processo. Porque daqui a pouco você vai ter reclamação. Está todo mundo com LER, todo mundo com problema no pescoço. Acho que não está indo. Espera aí. Falha técnica. E agora? José. Bom, a próxima tela. Graças a Deus. Olha aqui. Clica no gráfico para mim. Lembra que eu falei para vocês do resultado? Não está conseguindo? Vocês estão enxergando? Pessoal, olha a produtividade desse gabinete. É aquele que eu mostrei para vocês. Olha o aumento no consumo de processo, na produtividade de processo. Ele saiu de 11.900 para 19.500. Isso foi o benefício do processo virtual, Tamar. é isso que a gente quer para as nossas instituições. Só que isso não custou um valor exorbitante para a administração pública. Isso custou 659 reais em 12 meses de trabalho. E os valores de janeiro a setembro 527 reais. Isso é sensacional. E é esse tipo de boa prática que eu vim dividir com vocês. Quando a gente ganhou o prêmio, fiquei muito feliz e muito triste ao mesmo tempo, porque eu fiz uma coisa tão básica, porque todo mundo pode fazer isso. Não era só o STJ que tinha que ter ganho um prêmio, todo mundo tinha que ter ganho um prêmio. A única coisa que eu fiz foi me comunicar. A única coisa que eu fiz foi informar a unidade o preço, o custo dela para a administração pública. E isso é sensacional. Porque quando o cara tem informação, ele começa a trabalhar com você. Pode voltar. E a gente está avaliando esse gabinete, não só esse, mas os outros também, há mais de quatro anos. Com monitoramento constante para a gente avaliar resultado e ações contínuas. Vocês lembram da campanha do Detran? Vou ter aqui a campanha do Detran para poder me lembrar. Vocês lembram a campanha do Detran de parar na faixa? Alguém aqui é de Brasília? Muitos, né? Quem não é de Brasília aqui? No estado de vocês, os motoristas param na faixa? Para o pedestre passar? No seu? João Pessoa? No seu não? Morde? Morde, morde o braço. Inveja! Inveja! Inveja mata, hein? Aí teve um ano, acho que uns dois anos, aqui em Brasília, que o Detran parou de fazer a campanha educativa. O que aconteceu? Morre pedestre. Começou a morrer. O pessoal começou a passar por cima. Por quê? Porque a campanha educativa parou. Porque a gente não aprendeu isso na escola. Nossos filhos e nossos netos hoje já aprendem isso na escola. Então a gente precisa de uma campanha constante educacional para que você consiga assimilar até você botar para dentro esses valores. Porque a verdadeira mudança, pessoal, não se assustem, a verdadeira mudança ela acontece assim, ela vem de dentro, ela faz assim, essa é a verdadeira mudança. E é isso que eu quero que vocês sintam. Que essa mudança ela pode vir de dentro de vocês e contaminar outras pessoas. Bom, e olha lá os resultados da gestão mais racional. Isso foi o que a gente chegou a gastar nos gabinetes dos magistrados em 2010, 2009. 336 mil reais. E esses são os nossos dados de 2014. Eu espero que 2015 ainda esteja no mesmo patamar até menor. Prática, menos que a metade, né? Mais que a metade. 104 mil reais. Gente, isso é incrível. E olha a produtividade de processo. Uma coisa absurda. E vai melhorar. Porque a gente está investindo em processos de melhoria contínua cada vez mais. Volta lá para mim. Resumo da ópera. é possível produzir mais consumindo menos. Isto é gestão mais racional e todos nós temos condições de fazer nas nossas unidades de trabalho. Olha os resultados que isso trouxe para o STJ. Uma economia de mais de seis milhões de reais em material de consumo. O STJ é uma casa bem grande. Em apenas dois anos. Muitas unidades tiveram duas, uma visita do socioambiental. E já trouxeram resultados. Outras a gente vem fazendo, lógico, um trabalho mais intenso. Então, acho que vocês vão morrer de inveja mesmo. Vão voltar para os seus estados com vontade de fazer. Só que vocês não vão fazer só consumo consciente. Vocês vão fazer consumo consciente dentro de uma coisa muito legal. Dentro de um plano muito maior. O que eu vou falar daqui a pouco que é o plano de logística sustentável. Trouxe para vocês algumas coisas que a gente está fazendo lá na STJ só para vocês terem ideia porque é muito bom a gente ver o que o outro está fazendo, aprender com os erros, aprender com os acertos. A gente tem uma feirinha orgânica que fazemos toda semana desde 2009. Produtos saudáveis naturais, direto com o produtor rural. Não tem o cara do supermercado lá. Então, não tem o atravessador. Isso é bacana porque você promove desenvolvimento sustentável, promove o pilar social da coisa. Tem o Papa Cartão, a semana de descarte ali a cara dela. Fizendo, acabamos de construir agora um bicicletário lindo e vestiários exclusivos para ciclistas. Exclusivo. Muito bacana isso. Você valorizar o servidor que investe nesse tipo de mobilidade que traz um retorno para o planeta. A gente tem lá recolhimento de óleo, recolhimento de lixo eletrônico. Essa caixinha, ela fica debaixo das mesas. É para recolhimento de papel. E eu estou tirando as lixeiras debaixo das mesas. Uai, não tem lixo? Para que lixeira? Para que eu gastar todo ano comprando lixeira e saco de lixo e ainda não otimizando o tempo de trabalho do terceirizado, da limpeza? Eu quero que esse cara fique limpando o tempo inteiro e não recolhendo lixo de onde não tem. Vai limpar onde precisa ser limpo. Em cada unidade a gente tem um eco-parceiro porque eu não faço milagre. Eu sei que eu sou boa. Não, por favor. Olha, que eu sou do Ministério Público. Catamar fica me ameaçando. Eu vou retornar. Mas eu estou fora há 20 anos. Sei que eu sou boa, mas eu não sou milagreira. Eu não faço nada sozinha. Tudo eu faço em parceria com as unidades. Tem um projeto de educação de jovens e adultos que é muito bacana. Porque eu não sei se isso acontece nas unidades de vocês, mas lá no tribunal, nos lugares onde eu trabalhei, sempre tinha aquele terceirizado QI. Vocês conhecem o QI? O que é? Quem indicou. Quem indicou. E muitas vezes o quem indicou só sabe escrever um nome. Ele não sabe ler o rótulo de um produto de limpeza. E aí isso me atrapalha. Isso atrapalha o pessoal da área técnica da limpeza. Então a gente investe nesse cara. A gente capacita esse cara. Pra que ele possa executar as atividades dele da melhor forma. Agora a gente tá bolando um manual de limpeza. Um guia de bolso. Pra que ele possa ter no bolso ali como é que eu limpo isso. Isso aqui é óleo de peró. Isso aqui não é. Isso aqui é multiuso, detergente. Isso aqui é só com sabão e sabão neutro e água. Pô, bacana. Vamos fazer isso também? Vamos fazer junto? Aqui, eu não sei se tem condições de explicar que eu já tô chamando ele de José. Eu sei que o nome dele não é José, mas ele tá no WhatsApp. Nessa fotinho aqui, ó. Gente, isso aqui é muito legal. É um projeto chamado STJ Reutiliza. Isso aqui é capa de processo. Capa de processo que a gente não usa mais. mas que já tava parado no estoque, né? Porque o efeito do processo virtual veio com muita rapidez. E aí o pessoal, quando tá nervoso, começa a fazer origami, né? E essas caixinhas aqui são porta-clips. E os clips são os clips do protocolo reaproveitados. Né? E aí o bloco tem um pequeno, tem um grande, por aí vai. A criatividade é... Não tem limite, né? Pra essas coisas. As lixeirinhas, enfim, hoje a gente já tá recolhendo também bituca de cigarro pra fazer papel numa parceria com a Universidade de Brasília. João Pessoa também tem processos legais lá com relação a isso. A universidade tem projetos bacanas. Inclusão digital. Como é que eu sou o tribunal da cidadania e os meus terceirizados não sabem o que é um e-mail? Vamos melhorar a vida desse cara. Ninguém quer limpar a banheira a vida inteira. Vamos dar uma chance. Quem é que dá as aulas? Voluntários. Servidores voluntários. Que ensinam as outras pessoas a enxergar o mundo de outra forma. Né? Pelo mundo digital. Como é que a gente faz a diferença? Sensibilizando o corpo funcional. E é o que eu tô fazendo com vocês aqui já. e aí vocês vão chegar lá na unidade e vocês vão fazer a mesma coisa. Uso consciente dos nossos recursos naturais. É importante ter uma política de sustentabilidade. Porque sempre tem aquele criqui que diz assim mas não tem nenhuma resolução nenhuma portaria que fala sobre isso. Não tem? Aquele criqui que fala isso. temos que ter planejamento racional de material e a política de sustentabilidade pessoal ela vai englobar tudo isso. Campanhas descartes ecofonte digitalização parcerias mil enfim o que que é importante ressaltar? Sustentabilidade não é só poupar árvore. Me fala sério. Se eu chegasse com o meu ordenador de despesa pra dizer assim ordenador nós estamos acabando com 400 árvores por dia com tudo que a gente consome. O que que ele ia falar pra mim? quer que eu tenha mais o que fazer. Vai pra sua sala? Por favor pode me contar. Se eu chegar pro meu gestor falando do pilar ambiental infelizmente os meus colegas muitos meus colegas não gostam quando eu falo isso. Mas eu falo porque eu sei que é verdade eu tenho muitos anos de experiência nessa área. Não vai colar. Sustentabilidade você tem que considerar o economicamente viável o ambientalmente correto o socialmente justo mas o gestor ele só vai entender esta linguagem qual é essa linguagem aqui? Bolso. É a que dói no bolso. E é assim todo mundo todos vocês vocês estão pensando na quantidade de árvores quando vocês compram uma garrafinha essa garrafinha aqui? Não. Ninguém tá pensando nisso. E quando você tem um congresso assim e aí em vez de você ter uma jarra você tem as garrafinhas. Podia ter a jarra Humberto? Podia. Se tiver o bebedor é lógico se você tem condições. Não se preocupa não eu falo isso em todo lugar que eu vou todo mundo sobreviveu. Nós estamos falando de mudança de paradigmas não é fácil fazer esse trabalho tem que gostar tem que estar animada você como gestor implementar essas ações na sua unidade muitas vezes você vai receber um nariz torto por aí o tempo inteiro né? Tem que haver um envolvimento de toda administração superior pô e se você é o superior na sua unidade pô não tem por que dar errado vai dar certo né? A gente tem que investir tem que trabalhar o capital humano da instituição a gente não tá no trabalho só pra produzir processo a gente precisa se sentir feliz no trabalho temos que buscar o ponto de equilíbrio vocês viram ali o meu consumo de gabinete né? Dois anos seguidos 104 mil garoto vou chegar no terceiro quero encontrar exatamente a quantidade que eu preciso pra trabalhar que não é desperdício e também não afeta a qualidade de trabalho esse é o ponto de equilíbrio porque você quer chegar no zero igual um envelope não não nunca quis isso eu quero chegar na quantidade ideal ó ninguém copia isso é minha tese tá? a gente tem que se comunicar a gente tem que monitorar são frases assim pessoal por isso que elas estão até coloridinhas importantes a gente tem que saber o que os outros estão fazendo porque as vezes o outro fez um negócio que deu super errado pode ser que na sua instituição dê certo mas por exemplo na minha não deu certo o negócio do copo comprei copo pra todo mundo descobri que o copo virou balde pra dar banho em criança porta talher entendeu? porta caneta eu vou continuar comprando copo? não vou tô partindo pra outra solução tô comprando copo de vidro pra todo mundo padronizando facilita a limpeza facilita o trabalho da copa a menina passa lá duas vezes ao dia deixa o copo limpo na hora do almoço troca de turno troca o copo e pronto acabou-se ficou mais fácil agora eu conheço lugar que deu certo caneca de fibra de coco enfim vários modelinhos de copos que deram certo no meu caso não deu e por fim o planejamento estratégico sustentável que bicho é esse que você veio falar esse pessoal é o pulo do gato não vou pedir pra vocês pularem não mas é praticamente isso o planejamento tudo que eu tô falando aqui tem uma base legal ok constituição políticas nacionais leis diversas instruções normativas do ministério do planejamento e como eu sou do judiciário eu não posso falar não posso deixar de falar da recomendação da resolução 201 2015 do CNJ da qual eu tive o orgulho de fazer parte da construção do instrumento normativo acordos do tribunal de contas eu coloquei ali TJDFT porque o TJDFT tá fazendo um excelente trabalho na questão de logística sustentável e o plano de logística sustentável é um negócio que já tomou tá com uma importância tamanha que o tribunal de contas tá perguntando ei você você tem plano de logística sustentável vocês sabem o que é isso já ouviram falar quem já ouviu falar em PLS não tô sozinha nessa o plano pessoal é um negócio sensacional porque o plano não vamos colocar tudo isso que eu falei dentro do plano e o plano ele vai compor o meu planejamento estratégico eu tô finalizando o meu lá no STJ né o meu PLS e o PLS vai compor o plano estratégico do STJ 2020 então eu estou desenhando ações que elas começam neste ano e terminam em 2020 vocês já viram como é que aquele gestor fake atua lembra que eu falei que ele só vai e pede mais dinheiro só vai e pede mais dinheiro só vai e pede mais dinheiro o planejamento estratégico de muitas instituições é assim também ele só tem assim as seguintes frases vamos fazer vamos adquirir vamos comprar vamos realizar vocês já viram algum plano estratégico dizendo assim vamos economizar vamos reduzir vamos reduzir o contrato de vigilância em tanto por cento vocês já viram isso? é pouco a gente vê isso muito pouco eu vi um determinado órgão tinha assim utilizar 99% do orçamento disponibilizado e economizar no contrato de vigilância o que vocês acham? não saiu do lugar por um monitoramento virtual foi o que a gente está conseguindo inclusive o governo quer copiar o sistema desenvolvido lá na procuradoria isso deu uma diminuição enorme cada vigilância armada 20 mil reais por mês sabe o que é isso? a boa prática que a gente tem que prestar atenção 20 mil reais por mês que bom cada promotoria você pode repetir com o microfone mais perto? nós trocamos o Maranhão tem várias promotorias são 200 e poucos em todo o estado então a gente está trocando a vigilância armada porque tem situações que precisa de vigilância armada estamos pelo monitoramento eletrônico isso a gente tem visual a qualquer momento lá dentro da procuradoria então a gente sabe se aquela promotoria está sendo invadida se está sendo riscada se está sendo... por causa do monitoramento virtual isso foi desenvolvido no Maranhão é todas as promotorias a gente está conseguindo aumentar a dificuldade que dá se tem na rede na internet que às vezes falha um bloco de internet mas a gente trocou isso e cada monitoramento por mês armado sairia 20 mil reais por ponto então só de o armado já caiu que nós investimos em tecnologia mas a tecnologia já ela vai perdurar isso é planejamento estratégico sustentável quando a gente fala de PLS todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças não é como eu falei e repito tudo aquilo que eu estou fazendo eu vou colocar no papel só que eu vou estender isso para todas as áreas e eu vou trabalhar com indicadores então o PLS é o que? é uma ferramenta de planejamento que tem objetivo responsabilidade definida quer dizer não é o sócio ambiental sozinho que vai cuidar de tudo trazer economia diminuir a vigilância diminuir o valor de compra economizar no combustível na impressão não é todo mundo né e cada área responsável de uma forma especial então engenharia está com água e energia agora engenharia vai conseguir economizar sozinha se as unidades não economizarem não vai né o que mais? tem que ter sabe o que? tem que ter sabe o que? ação e meta primeiro eu tenho que definir uma meta eu tenho que analisar o meu consumo analisar a situação da minha unidade né ver como é que está isso aí pô eu tenho condições de reduzir quanto? 10% quais são as ações que eu tenho que implementar para atingir a minha meta? esse é o PLS prazo como é que eu vou monitorar isso avaliar resultado principalmente pra saber se eu preciso rever essa meta essa meta é imexível? não eu posso rever a meta a qualquer tempo eu posso economizar mais né eu posso não ter alcançado a minha meta eu vou ter que mexer pra tentar adequar a minha realidade ao plano né e nós temos as matrizes de indicadores o que que é isso? são os temas que eu vou trabalhar então eu vou trabalhar com material de consumo vou trabalhar dentro do material de consumo eu vou eleger o que que eu quero trabalhar posso trabalhar com papel por exemplo já que vocês tem já o sistema virtual implementado vamos começar a avaliar esse consumo em quantos por cento vocês pensam que vocês vão reduzir para os próximos 5 anos? papel a minha meta eu estabeleci de 10% coisa pra dedéu e fiquei muito feliz porque as unidades que fizeram parte da construção do meu plano porque eu envolvi toda a administração porque eu não sou louca de fazer isso sozinha elas colocaram ações que já estão acontecendo eu fiquei toda arrepiada esses dias chorei menina foi um horror abri meu computador tinha lá publicação da resolução 10 do STJ gente sensacional só recebemos processos da origem em forma digital olha aí a gente fomentando o outro a fazer todas as intimações serão eletrônicas olha o efeito que isso vai causar na minha meta eu vou reduzir papel quando você reduz papel você reduz tudo de material de consumo você reduz caneta toner impressora fita carrinho daqueles 2.400 itens do meu homo xarifado pelo menos 50% está envolvido com papel então papel é um valor muito importante pra nós que trabalhamos com ele judiciário ministério público tribunais em especial tribunal de contas enfim aqui são os temas né então você tem um trabalho onde todo mundo vai estar comprometido todo mundo vai estar participando no caso especial da resolução que trata sobre este assunto ela divide da seguinte forma unidade socioambiental plano de logística indicadores mínimos banco de boas práticas eu sei que vocês ainda não tem um plano mas eu sei que eu deixei vocês com muita inveja né de não trabalharem sozinhos e implementarem um plano de logística sustentável agora tem que normatizar e tem que levar isso a ferro e a fogo para não acontecer o que aconteceu com algumas algum algum outro poder né que institucionalizou o PLS não deu a capacitação necessária em dois anos nem um por cento das suas unidades gestoras tinham um plano de logística sustentável vamos aprender com o erro do outro vamos acertar a diferença que a gente tem por exemplo no judiciário com a do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão é a quantidade de indicadores e o banco de boas práticas né na resolução vem uma série de boas ações para a gente poder implementar e no caso deles acredito se não me falha a memória são nove indicadores e no caso do judiciário são quinze quantos vocês vão ter? não sei vigilância água energia papel capacitação qualidade de vida mas você estava falando o tempo inteiro de meta de redução e capacitação e qualidade de vida a gente vai diminuir também? lógico que não você vai aumentar nós fizemos um negócio muito legal agora no STJ fizemos o primeiro edital de concurso público para analista para cargos de analista e técnico judiciário com exigência de noções de sustentabilidade orrão mordão muito legal o cara já está entrando na instituição sabendo que o valor sustentabilidade é um valor importante estratégico para a sua instituição você já está sendo inserida neste meio com essa noção aí olha só como a falha acontece o tempo inteiro me liga o acho que foi o Ciro do TRT de Santa Catarina não sei se foi ele que legal o seu edital que bacana nossa dá para você me mandar todo o embasamento para a sua as razões pela qual você colocou as noções de sustentabilidade no edital né tudo que passou pela assessoria jurídica e tudo gente Ciro o negócio é o seguinte secretário de gestão de pessoas é muito minha amiga eu também sou amiga dela e tudo a gente já tinha vontade de fazer isso há muito tempo eu fui lá e dei os temas eu não tenho embasamento jurídico olha a minha falha não tem o caminho do processo eu não coloquei no PLS eu tinha que ter colocado então a gente faz coisas todos os dias na administração que a gente não coloca no papel e vê o quanto aquilo depois era importante ter sido colocado no papel você se aposenta você é exonerado você muda de unidade você leva a informação junto com você vai embora não pode ser assim a gente não está brincando de casinha a administração pública ela tem que ter uma história aquilo tem que estar gravado como foi que aquilo foi inserido no edital está lá o processo para o próximo processo para você mandar para o seu colega a Tamar estava me falando que o conselho tem comissão não tem unidade socioambiental e eu estava dizendo Tamar minha opinião é que não seja uma comissão e eu digo isso para toda e qualquer instituição vocês conhecem alguma comissão permanente que não seja a CPL só tem uma comissão permanente é só a CPL todas as outras são encaradas pela própria estrutura organizacional da instituição como uma comissão provisória e aí a comissão provisória ela é assim ela funciona hoje não funciona amanhã porque depende de quem está na gerência do processo às vezes a gestão dura dois anos às vezes oito meses às vezes um ano e aí a comissão pode ter importância ou não pessoal unidade de trabalho tem que ter nome na placa todo mundo adora uma placa quem não gosta de uma placa? a placa te diz onde você vai o que que é aquilo o que que pode o que que não pode então tem que estar lá unidade sócio ambiental e eu falo isso com experiência prática de 15 anos nessa questão não adianta você fazer uma comissão que ela hoje é respeitada e amanhã ela não é porque os membros não são comprometidos até são mas o problema é o seguinte como ele é comissão ele trabalha num lugar e na hora vaga que ele não tem ele trabalha na comissão então eu tô trazendo aqui pra vocês o que não fazer não o que fazer porque eu acho que o que fazer deu pra todo mundo entender e você vai colocar isso dentro da sua política dentro do seu plano mas o que que você não pode fazer não erre porque eu já errei deixar uma pessoa só cuidando daquilo não aquela pessoa super motivada nossa ela adora essa área coitada é só ela que tá fazendo ela não faz milagre ninguém faz né estruturar a comissão dar caráter temporário não tem espaço físico não tem sala não tem mesa não tem computador e se reúnem na biblioteca né adoro isso reúnem na biblioteca ou então na própria sala da CPL né não dá tem que ter placa deixar subordinado a serviços gerais vai mudar alguma coisa na instituição eu tô falando de mudar de paradigma tá eu tô falando de você entrar dentro do gabinete dos promotores dos procuradores vai mudar subordinado a serviços gerais que eu adoro essa área mas não vai mudar ela só vai mudar se ela tiver subordinado a alta administração porque eu estou falando de uma mudança drástica trabalhar sozinha esse trabalho é coletivo esse trabalho é participativo ele é envolvente é todo mundo atuando junto não documentar olha o meu eu que eu acabei de cometer não documentar projetos e ações né e por último pô aquele cara tá lá na sessão de movimentação de pessoal tá sem fazer nada bota lá ele pra trabalhar com o pessoal da comissão ambiental você tá minando o trabalho tá minando porque pela minha energia vocês estão vendo que o negócio não é fácil né não é bolinho não bom como é que a gente vai construir o PLS engajamento pessoal engajamento pessoal e coletivo como é que eu fiz no STJ eu mandei o plano pra todas as as altas unidades alta administração secretários mais importantes nomeei na comissão gestora comissão gestora é uma coisa tá unidade socioambiental é outra e dei pra que todo mundo desse opinião por que que a judiciária a parte que lida com o processo não pode dar opinião em qualidade de vida lógico que pode e assim a gente tá construindo o nosso plano tô no final já o TJDF por exemplo tá com um trabalho muito legal eles formaram grupos executivos então eles atribuíram indicadores aos grupos executivos então por exemplo RH e serviço médico estão tratando dos indicadores de qualidade de vida e capacitação tá a administração e judiciária estão cuidando dos indicadores papel por exemplo então tem várias formas de você construir um PLS encontre a mais adequada pra sua instituição planejamento consciente tá eu falo como exemplo ainda com medo do cartaz ele vai levantar a qualquer momento é vamos construir um plano consciente adequado a nossa realidade pensando no futuro eu dou como exemplo a construção dos cartórios eleitorais por exemplo no Paraná tem alguém do Paraná aqui? não? o TRN do Paraná construiu todos os cartórios de forma padronizada então quando ele faz a licitação ele compra um tipo de piso pra todo mundo isso é economia de escala um tipo de luminária pra todo mundo mesma coisa pronto levantou a placa ai meu Deus agora tenho que correr é e com visão de futuro ele não construiu um cartório eleitoral pensando no eleitorado que ele tem hoje pô daqui a cinco anos não vai caber tá construindo com visão de futuro tá elaboração detalhar essas ações né estabelecer os objetivos de acordo com as diretrizes do órgão envolver as unidades nível macro quem tá falando? são 10 e eu não sabia que o tempo tava esgotado dessa forma dizer que ponto tá aquela ação se aquela ação é ação futura por exemplo intimação eletrônica essa ação é futura atual já aconteceu não aconteceu né a gente dá uma cara pra né tem um relatório final apresentar esses trabalhos aprovar pela alta administração tem tribunal que tá aprovando isso pelo pleno vocês não tão entendendo a importância que isso tá tomando né e principalmente comunicar o PLS essa é a cara de um plano com ações detalhadas não se assustem as minhas ações pra redução do consumo de papel são 42 eu comecei com 8 tanto de ação desde atestado médico certificado digital de curso até o processo e por fim frases que vocês não podem esquecer são pra vida toda tá informação é responsabilidade se você não informar o outro ele não se sente responsável vamos compartilhar a informação parceria é a chave do sucesso tá despertar essa inveja boa morda lembra Thaís morde aí despertar a inveja boa é fundamental se a montanha não vai a Malmé o resto vocês já sabem quando eu fazia as palestras lá na STJ eu chamava o pessoal pra vir assim assistir uma palestra minha no auditório ou chamava assim o presidente da CAES pra falar sobre economia de água quem ia? ninguém psiquiatra começou a ganhar mais comecei a ficar deprimida entendeu? aí eu disse caramba nesta dificuldade é que eu vou encontrar uma saída aí eu mudei a metodologia de trabalho caramba se ele não vem até mim eu vou até ele né? a gente tem que mudar aprender mudar agora toda instituição tem seu tempo às vezes você quer implementar vamos acabar com as garrafinhas hoje você não vai conseguir mas não desista na minha eu não desisti mas já consegui uma redução de 75% né? aquela questão do pilar econômico né? do que o ordenador de despesas entende o que dói no bolso economiza meu bisavô dizia isso minha filha economiza nas pequenas coisas porque as grandes despesas são inevitáveis eu tenho como economizar no papel? tem eu tenho como economizar na segurança de hardware e software? não tem essa grande despesa eu tenho que fazer e finalmente pessoal tudo isso envolve uma questão muito maior que chama-se orgulho institucional e orgulho institucional não se compra se conquista e você trabalhar numa instituição que tem responsabilidade socioambiental que atua de forma sustentável dá muito orgulho eu não quero fazer outro concurso eu sou muito feliz onde eu estou Tamar por favor não me tira de lá muito obrigada gente está vendo é uma sedutora é por isso que o STJ está com um trabalho tão avançado já com premiações porque tem você à frente desse trabalho com esse engajamento todo da equipe aqui é só para mostrar para vocês aqui a Ketlin trouxe para mim que é um desses bloquinhos do STJ Reutiliza que é rascunho então ele já utiliza esse bloquinho não é Ketlin gente alguma pergunta tem um microfone extra Humberto? vamos dar só uns 5 minutinhos para perguntar tá vamos só 5 minutinhos aqui então você falou em economia em relação a capacitação inclusive deu um exemplo nos certificados digitais né algum outro? eu estou com 40 ações de capacitação posso te passar? ai ótimo vou pegar seu e-mail então obrigada porque realmente são muitas desde o investimento em capacitação em gestão socioambiental curso sobre elaboração de pedido de material consciente a gente vai começar com essa ação agora então todo gestor que tem autorização no sistema informatizado para pedir material vai ter que fazer esse curso é um outro exemplo que é muito bom a gente vai parar de enxugar gelo né porque troca as pessoas trocam as pessoas e aí poxa aquela pessoa sabia pedir material saiu aí entra outra que não sabe pedir e por aí vai são quase 40 ações ou mais de 40 ações o plano realmente está bem robusto obrigada eu vou anotar seu gente seu e-mail e telefone eu vou dar as pessoas têm essa disponibilidade você tem essa disponibilidade para responder essas consultas por e-mail a gente já está aí com um tempo bastante avançado não vamos poder continuar com as perguntas eu queria entregar o certificado Ketlin agradecer enormemente sua presença acho que você acendeu a essa vontade essa inveja boa para que cada um possa implementar na sua unidade essas práticas de gestão sustentável obrigada Ketlin lembrando pessoal quem está hospedado check out meio dia impreterivelmente se bem que ele pode salvar até ali se inscreva e aí você ele 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 Obrigado.